E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o nosso episódio 11 da nossa série de Sobrevivendo com a Duda. Galera, no episódio anterior a gente vai começar a minerar e esse episódio é que a gente vai terminar, beleza? Chega de enrolação e agora bora começar, né? Beleza galera, vamos começar aqui já achando o carvão, né? Galera, hoje é véspera de Natal, mano. Então amanhã eu acho que eu vou ganhar o meu PC. Natal, né? Eu vou ganhar o meu PC, eu acho. E vai dar pra trazer várias gameplays de jogos diferentes, enfim, né? Vai ser muito bom galera. E eu fiquei também um tempinho sem postar vídeo porque eu tô saindo muito, tipo, pra comprar presente e essas coisas. Ainda mais agora que tá bem perto, né? Eu passei, mano, tipo, três dias o dia inteiro na rua praticamente. E galera, tô até bem cansada, né? Nossa picareta quebrou, mano. E não parou de achar carvão, né? Vamos fazer outra picareta aqui, mas antes a gente vai precisar refinar essas madeiras. Pera aí, acho que eu já tenho uma crafting table, não tenho. Tá. A gente vai ter que fazer aqui mesmo, né galera? Fazer o quê? Aqui, boa. Preciso fazer uma fornalha também. Pera aí. Botar esses ferros, só alguns mesmo, pra... A gente conseguir fazer a nossa picareta, né? Mas como eu tava dizendo, galera, eu tô cansada, tô bem cansada, então também não deu muito pra gravar, né? Mas galera, vai deixando o like já, vai deixando o like aí no vídeo. Se inscreva aí se você não for inscrito, né? Então vamos ver. Ih, já dá pra fazer a nossa picareta, beleza? Já podemos tirar aqui. Porque a gente quer ganhar tempo hoje, né? Então vamos pegar aqui mais carvão. Porque carvão é sempre importante. E vamos aproveitar que a gente já achou muito. Pegar minhas... Tochas aqui. Boa. Galera, tem muito carvão. Eu não vou ficar perdendo tanto tempo assim, não. Só vou pegar mais alguns. Nossa, tem muito carvão mesmo. E aí eu não quero que o vídeo fique longo. De maneira nenhuma. Peraí. Beleza. Agora deixa eu subir aqui. E agora deixa eu tampar também, só um pouco. Porque depois se eu acabo entrando em algum lugar eu confundo, né? Vamos continuar aqui nossa exploraçãozinha, nossa mineração. Ver se a gente acha ferro, alguma coisa. Beleza. Né? Beleza. Boa. Tá bem escuro, né galera? Vou botar uma tocha aqui. Boa. Vocês também podem... Eu vou gravar um vídeo, né? Mostrando meu PC, o mouse gamer, o teclado gamer. Vou mostrar tudo pra vocês. E vocês podem estar deixando sugestões e jogos pra eu estar trazendo. Provavelmente eu vou trazer Minecraft de PC também. Eita, diamante. Meu Deus. Diamante, galera. Achamos diamante. Mas rapidinho. Eu tava falando, né? Que talvez eu vou trazer Minecraft de PC mesmo. Mas vou trazer vários jogos diferentes. E agora bora pegar essa belezura aqui. Peraí, galera. Rapidão. Tirar print aí. Pronto. Agora... Opa! Tem bastante até, hein? Tomar cuidado com lava, né? Beleza, galera. Deixa eu ver se aqui tem lava por aqui. Não sei. Não. Caraca, galera. Tem muito! Olha! Ah, agora acabou, galera. Deixa eu ver quantos pegamos. Seis diamantes. Que doido, bicho! Muito legal, muito legal. Gostei. Agora vamos continuar aqui, né? Já tô bem empolgada. Daqui a pouco a gente já volta pra casa, beleza? Vamos lá. Só vi o Negação brilhando, que era diamante. Nossa, vai ser muito épico, galera, quando eu ganhar um PC. Na verdade é um notebook, né? Mas vai ser bem bom. Sério, vai ser bem bom mesmo. Vai dar pra ter edições melhores nos vídeos. Vai ser tudo de bom. Jogar também, né? Mas enfim, vamos lá. Eu só queria ver se eu achava mais ferro, galera. Ah, velho. Cascalho é chato demais. Mas é importante cascalho pra gente pegar pederneira. Fazer isqueiro, né? Opa, acho que eu vi redstone, hein? Tô de boa já. Vamos ver daqui a pouco se a gente acha mais. Vamos lá. Opa. Peraí. Eu acho que a gente não vai achar mais nada, hein, galera? Sério. Peraí, achei alguma coisa. Mais carvão. Vou pegar só mais um pouquinho aqui. Peraí. Não achamos nenhuma caverna, nem nada. Sempre costuma achar. Sempre costuma achar. Depois também, galera, a gente pode minerar pro outro lado, né? Não sei nesse episódio, mas depois a gente também pode estar minerando no outro lado, pelo outro lado. Tipo, eu vim pra cá. A gente minera lá pra outra ponta. Vocês vão ver, galera. Quem viu o vídeo anterior sabe mais ou menos do que eu tô falando, né? Que o jeito que eu minero é assim. Ah, galera. Eu acho que eu não vou achar mais nada. Eu vou voltar pra casa. Lá a gente vai fazer mais algumas coisas. Deixa eu só pegar mais carvão, já que a gente tá com tempo, mais ou menos, né? Só queria ter achado também mais ferro, mas já que a gente achou diamante, tô bem, né? Também pra gente ganhar XP. Talvez a gente faça alguns encantamentos mais pra frente. E possa ser bom, né? XP. Agora vamos pra... Ai, caraca. Vamos ir correndo. Peraí. É difícil correr aqui, hein? Mas vamos lá. Olha, galera. Tudo que a gente minerou. Foi muita coisa, sério. Tá chovendo. Chovendo. Deixa eu botar uma tocha. Aí agora a gente sobe, entendeu, galera? Aí que eu tava falando, a gente minerar agora pra esse lado, depois pra cá, depois pra cá. É só a gente marcar o lugar que a gente desceu. Né? Só a gente marcar o lugar que a gente desceu que vai ficar melhor. Tô colocando, tá, galera? Tá escuro, mas tá dando certo. Deixa eu botar uma lá em cima. Peraí. Pronto. Agora não fica tão escuro. Deixa eu botar outra lá em cima agora, de novo. Beleza. Parece que já tá amanhecendo, né, galera? É, parece. Vamos lá. Já tamo chegando também. Esse jeito é um pouco mais trabalhoso, mas é bom também. Porque a gente vai ter várias oportunidades de achar diamante e tals. Player Tals! O que que foi isso, gente? Beleza, vamos lá. Tá chovendo ainda. Eu tô escutando bem forte o barulho da chuva, só que... Como... Tá no headset, né? Não vai dar pra vocês ouvirem. Infelizmente. Deixa eu tirar a sota daqui. Agora eu boto dois blocos assim. Pra sinalizar que foi aqui que eu desci, né, galera? Ó a nossa plantação, que bonitinha! Daqui a pouco eu vou recolher trigo. Galera, vamos tá... E hoje, galera, ainda não coloquei ninguém no templo dos inscritos. Porque... É... Como a gente já começou lá embaixo, nem dava, mas... Vou tentar colocar no final do vídeo, beleza? Agora, o que que a gente vai tá fazendo? Pera aí, galera. Droga. A gente vai tá fazendo esconderijo pros nossos diamantes. Opa! A gente vai tá fazendo esconderijo pros nossos diamantes. Que tal, galera? Vamos lá. É um esconderijo bom também, que eu sei fazer. Vamos lá. Primeiro a gente vai... Vim aqui no cantinho da casa. Vai descendo. Alguns blocos, né? É... Botar uma tochinha aqui. Tá, agora a gente... Cava aqui pro lado também. É um negócio meio maluco, mas... É melhor do que deixar o diamante de qualquer baú na tua casa, né? Beleza. Daí agora a gente desce... Não, agora a gente... É, a gente desce mais um pouquinho. Um, dois, três blocos. Daí... A gente vai um pouquinho mais pra cá. Peraí. Beleza. Daí aqui a gente já abre um espação pra gente fazer... Tipo uma salinha de baús secretos, né, galera? Vamos lá. Tá de boa. É muito legal, galera, fazer isso. Sério. Aí você faz aqui algumas coisas. Primeiro você pode fingir... Que é uma sala... De... Ô, droga, de... Sabe, de... Fornalha. Você pode fingir, sei lá. Eu sei que parece uma coisa meio bizarra. Na verdade, eu sei que é bizarro. A gente bota assim. Aí deixa um espaço pra cá. Como se não tivesse nada. Uma tocha... Opa. Uma tocha... Nossa, que saco, velho. Uma tocha aqui. Aqui a gente vai fazer o baú, né? Vamos quebrar aqui logo. Beleza. A gente vai botar o baú aqui. Nem sei se eu tenho madeira pra fazer o baú. Mas daí a gente... Aqui a gente vai botar nossa... Uma bancada de trabalho é sempre bom. Uma fornalha. Eu não tenho outra fornalha. Deixa eu fazer outra fornalha. Pera aí. Oxe, cadê a fornalha? Aqui. Mais duas. Botar uma aqui, uma aqui. Aqui, ó. Botar uma aqui. Beleza. Qual o propósito disso? Tipo, esconder um baú, sabe? Vocês vão ver mais ou menos. É um negócio meio estranho. Que aparentemente não dá certo. Mas dá. Tá? Então eu vou deixar aqui. Pera aí. Deixa eu botar um baú aqui. Eu vou precisar subir, galera. E pra subir... A gente tem que fazer... Tocha, mano. Eita, galera. Galera, mano. O que que foi isso? Eu caí, velho. De algum lugar eu caí. Como assim? O que aconteceu? Ah, nossa. O negócio... Caraca, galera. Eu acabei caindo em uma caverna. Eu juro. Olha isso. E foi muito sem intenção. Sério. Muito sem intenção. Mas, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. A gente explora essa caverna. No episódio que vem. Beleza? No próximo episódio. É isso aí, galera. Valeu. Falou. E fui. Meta de 10 likes no vídeo. Tranquilo, galera? Confio em vocês. Valeu. Falou. E fui. E fui.